Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 25 de janeiro de 2021. Hoje é dia da criação dos correios e telégrafos no Brasil, dia do carteiro e fundação de São Paulo. O Boletim Guará está no ar. E hoje o governo do Maranhão realizou de forma presencial uma coletiva de imprensa onde anunciou medidas na rede estadual de saúde diante do cenário de aumento de casos da Covid-19. Entre as medidas estão as UPAs do Parque Vitória e Vinhais estão exclusivas para pacientes com Covid ou suspeitos de estar com o vírus. As UPAs da Cidade Operária e Passo do Lumiar vão atender todos os públicos. As UPAs do Bacanga e Arasagi e Policlínica Coatrac também vão atender pacientes que não estão com Covid-19. O secretário de Saúde anunciou ainda uma portaria que suspende por 14 dias pequenos eventos, aqueles que anteriormente foram liberados para acontecer com até 150 pessoas. Basicamente foi isso. As informações completas você confere na matéria de João Carvalho logo mais às 18h30 no Jornal da Guará. Bom, e a vacinação de profissionais de saúde com idade a partir de 60 anos teve início na última sexta-feira e continuou durante a semana. Bel Soares foi conferir de perto. Eles estão acostumados a cuidar das pessoas, salvar vidas. Mas nessa campanha de vacinação o cuidado chega primeiro para os profissionais da saúde. João Batista é um dos idosos da área médica já vacinado contra Covid-19 em São Luís. Para mim é um momento histórico. Eu sou médico, já tenho mais de 60 anos e preciso estar protegido para poder fazer melhor o meu trabalho. Profissionais a partir de 60 anos começaram a ser vacinados nesta sexta e sábado. Quem tem de 40 a 59 anos deve iniciar a vacinação nos dias 25 e 26 de janeiro. Os idosos são considerados grupos de risco para Covid-19. Nesta primeira fase da campanha de vacinação, os que vivem nos asilos receberam atenção especial. A previsão da prefeitura era de vacinar 143 idosos nessa característica. No quarto dia da campanha de vacinação, aqui no centro de imunização, começaram a ser vacinados os profissionais com mais de 60 anos. Já os demais idosos devem entrar na segunda fase da campanha. A previsão da prefeitura, então, é de imunizar mais de 100 mil pessoas idosas aqui em São Luís. Para isso, a prefeitura estabeleceu estratégias para atender também idosos com dificuldade de locomoção. A previsão do Ministério da Saúde é que o atendimento desses idosos sejam realizados na segunda fase. Estamos trabalhando na primeira fase, onde o Ministério da Saúde deu uma previsão de durar sete semanas. Já estamos nos organizando para estar dando todo esse suporte em relação a essa fase dos idosos. Além do centro, teremos outros pontos de vacinação e também estaremos disponibilizando para aqueles idosos com dificuldade de locomoção fazer a vacinação em sua residência. A partir da segunda fase da campanha, a proposta é descentralizar o atendimento com a instalação de postos para vacinação. Tudo para facilitar o acesso de todos, especialmente das pessoas idosas. Já estamos, sim, pensando em outros locais para fazer equipes de vacinação. Data já prevista? Ainda não temos data prevista. No último sábado, 56 índios da etnia Cricati começaram a ser vacinados na primeira etapa da campanha de imunização contra a Covid-19 no município de Lajeado Novo. A primeira índia a receber a vacina foi Patrícia Cricati. A cidade tem mais de 7 mil habitantes e desde o início da pandemia já registrou 471 casos da Covid-19, com 9 mortes. Atualmente, o município tem 4 casos ativos. A Secretaria de Estado da Saúde enviou 86 doses para Lajeado, 56 para serem aplicadas na aldeia Raiz, onde vivem 28 famílias indígenas. Bom, e o sétimo dia de vacinação, João Carvalho esteve por lá esta manhã e nos conta como está a movimentação. No sétimo dia de vacinação no estado do Maranhão, quase a totalidade dos municípios já estão aplicando as vacinas. Somente 6 municípios ainda não iniciaram a campanha. Araioses, Godofredo Viana, Boa Vista do Grupi, Aldeias Altas, Passagem Franca e Sucupira do Riachão. Esses 6 municípios ainda não aplicaram nenhuma das doses da vacina que foi recebida. A vacina que está sendo aplicada é a Coronavac. Em contrapartida, outros 3 municípios já aplicaram a totalidade das doses recebidas. São os municípios de Amapá do Maranhão, Cedral e Taço Fragoso. O município de Mirinzal está para entrar nessa lista dos municípios que já aplicaram a totalidade das vacinas, porque só resta uma vacina ainda em Mirinzal a ser aplicada. Falando especificamente de São Luís, foram 18.266 doses recebidas pelo município e, deste total, 1.706 já foram aplicadas em profissionais da saúde e 72 em idosos institucionalizados. Inclusive, de acordo com informações da Prefeitura Municipal de São Luís, todos os idosos que estão em casa de repouso já foram vacinados nas casas que são de responsabilidade do município. Resta saber em relação às outras casas que são de iniciativa particular e que são geridas pelo Estado. Mas aquelas que são geridas pela Prefeitura, todos os idosos já estão imunizados com a primeira dose da Coronavac. Uma outra informação relacionada à vacinação é que, como todos nós sabemos, a única vacina que está sendo utilizada até o momento é a Coronavac, feita em parceria pelo Instituto Butantan e a fabricante Sinovac da China. Neste final de semana, no final da semana, na sexta-feira, mais propriamente dito, chegou a vacina de Oxford-AstraZeneca, que no domingo começou a ser distribuída aos estados e hoje está sendo distribuída aos municípios. Essa vacina aqui no Maranhão, a vacina de AstraZeneca, vai ser utilizada somente... Todo esse lote que veio já vai ficar para os pacientes oncológicos e as pessoas que fazem diálise. Essa vacina tem o maior tempo, tem o maior espaçamento de tempo entre a primeira e a segunda dose. Daí que o governo do Estado já decidiu que essas doses vão ser priorizadas para as pessoas que estão em tratamento de diálise e também as pessoas que estão em tratamento oncológico. João Carvalho, de volta aos estúdios. Reforçando o que o Jota falou, após receber 48.500 doses da vacina Oxford-AstraZeneca, ontem o governador Flávio Dino anunciou que a vacinação no Maranhão vai priorizar pacientes oncológicos e em diálise e que serão destinados novos leitos exclusivos para o combate ao coronavírus. A vacina AstraZeneca não precisa reserva de doses, pois a segunda dose é em 120 dias e neste tempo já estará disponível a segunda dose. São Luís receberá 14.762 doses da AstraZeneca. O envio de novos lotes de vacinas aos municípios será condicionado ao lançamento no sistema de informações do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, de pelo menos 70% das vacinas aplicadas na etapa anterior ou de apresentação de justificativa para o eventual não cumprimento da meta. Até o momento, 27 municípios maranhenses atingiram a meta de 70% de aplicação da Coronavac. Vamos ver agora a última atualização dos números da Covid-19 no Estado. São 205.481 casos confirmados no Maranhão, 6.620 ativos, 4.649 óbitos, 194.212 recuperados. Novos casos registrados, 51 na ilha de São Luís, 4 em Imperatriz, 30 nas demais regiões. Vamos agora a um breve intervalo e voltamos em um instante. O boletim Guará de volta. Um filhote de peixe boi foi encontrado morto na última sexta-feira no rio Mapari, localizado no município de Humberto de Campos, cidade localizada a 153 quilômetros de São Luís. O animal é ameaçado de extinção. De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o mamífero foi encontrado boiando no rio por pescadores próximos à comunidade de Rampa. A região onde o animal foi encontrado é protegida por lei e integra a reserva extrativista da Bahia do Tubarão. No último sábado, equipes do órgão e do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Sociobiodiversidade se deslocaram até o local para a coleta de material biológico do animal. A medição e registro fotográfico para analisar as causas da morte. Em seguida, o animal foi enterrado. O peixe boi é o mamífero aquático mais ameaçado de extinção do Brasil. E atenção, candidatos que não puderam participar do Exame Nacional do Ensino Médio Enem por estarem com sintomas de Covid-19 ou outra doença infectocontagiante e aqueles que não conseguiram fazer as provas por problemas logísticos. A partir de hoje, podem pedir a reaplicação do Enem na página do participante. A página é enem.inep.gov.br barra participante. O sistema ficará aberto até o dia 29. Preste atenção. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o Inep, para análise da possibilidade de reaplicação, a pessoa deverá obrigatoriamente, no momento da solicitação, fornecer documento legível que comprove a doença. O Enem teve a versão impressa aplicada nos dias 17 e 24 de janeiro e terá uma digital que será realizada de forma piloto para 96 mil candidatos nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Vamos agora a mais um intervalo e voltamos daqui a pouco. De volta ao Boletim Guará, vamos contar agora uma história triste de um adolescente que perdeu a vida devido ao infarto fulminante. Ele estava jogando futebol com os amigos quando se sentiu mal e acabou falecendo. Na casa da família fica a lembrança da imagem de um jovem que sonhava em ser jogador de futebol profissional. Fernando Augusto Garcês, o Nandinho, tinha apenas 15 anos e morreu vítima de um infarto fulminante no último domingo, enquanto fazia o que mais gostava. Fernando estava jogando bola aqui nesta quadra e após o jogo ele ficou conversando com os amigos na beira do campo. Nesse momento ele passou mal e caiu no chão. Os amigos não perceberam a situação. Quando eles deram conta que o Fernando estava passando mal, eles ficaram desesperados e correram em busca de ajuda. O Kevin era amigo do Fernando e estava no momento em que tudo aconteceu. Ele sentou para conversar, conversando, do nada ele deitou. E depois disso não fez mais nada. E aí que o amigo correu? Não, aí bateram nele assim devagar, só que aí pediu desculpa e aí desculpa. Ele não respondeu. Aí eu virei ele e vi o rosto dele, estava escuro. Tentei medir os pulsos e nada de pulso. Fernando jogava desde os sete anos e foi um dos destaques na última edição dos Jogos Escolares Maranhenses pela Escola Inovar. Segundo o tio do adolescente, o jovem não apresentava problemas de saúde. Mas na família há históricos de parentes com problemas cardíacos. Para a gente foi uma surpresa muito grande o que aconteceu com ele. Porque historicamente ele nunca falou para a gente que ele sentia alguma dor. Nunca falou para a gente que ele estava passando mal, entendeu? Então foi uma surpresa ao descobrir na autópsia dele que ele tinha esse problema cardíaco. De acordo com este especialista, casos de infarto fulminante acontecem quando há interrupção do fluxo sanguíneo para o coração. E geralmente é causado por alterações genéticas. O infarto agudo do meu cargo nada mais é do que a obstrução de uma das artérias que irrigam o músculo cardíaco, chamada coronárias. Essa obstrução ocorre de maneira súbita, interrompendo o fornecimento de sangue ao músculo cardíaco, que em virtude disso, para de funcionar. Segundo os familiares de Fernando, os primeiros socorros no parque não foram feitos. E eles acreditam que esse atendimento emergencial poderia ter salvo a vida de um jovem que teve um sonho interrompido de forma tão precoce. Eu acredito, tanto é que eu como médicos e enfermeiros falaram, se os 10, 15 minutos tivesse sido socorrido, fazer uma atividade cardíaca, fazer os procedimentos, ele com certeza, eu acho que 60% tinha chance de sobreviver. Muito triste. Bom, a unidade de especialidades odontológicas do Maranhão, Sorrir, já realizou em 3 anos 380 mil atendimentos. São serviços como ortodontia, odontopediatria, prótese e endodontia. São oferecidos na clínica. Na Sorrir, são oferecidos também atendimentos de urgência. A unidade fica no centro da cidade, em frente ao terminal da Praia Grande, de integração da Praia Grande. Mais duas notícias aqui. O SEINCMA, em diálogo com a Embaixada Norte-Americana, definiu a montagem de um hospital de campanha na cidade de Bacabal, que deve ocorrer em fevereiro. A unidade terá 40 leitos e irá auxiliar o hospital macro-regional doutora Laura Vasconcelos no combate à Covid-19. E a Prefeitura divulgou transparência aqui nos números da vacina. Doses recebidas, 13.286. Total de doses aplicadas, 9.012. O Centro Municipal de Vacinação, 8.809 doses aplicadas. No Instituto de Longa Permanência, 153 doses aplicadas nos idosos. No Socorrão 1, 50 doses aplicadas. Esses são os números da aplicação da vacina contra a Covid-19 no município. O Boletim Guará de hoje fica por aqui. Você fica agora com o Danilo Kixaba e o Fazemos Qualquer Negócio. Você tem mais informações ao longo da nossa programação no Portal Guará, nas nossas redes sociais e também no Jornal da Guará, às 18h30. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho